Reunidas Com amigos seus E forma que escolheu O que resta dela em mim posso guardar E poderemos todos concordar Se nos afeta o momento Antes pensarmos em casamento Pensarmos em bolo Nas flores para decorar Vestidos a rigor Passarmos a noite a dançar Há uma data de outras coisas Para pensarmos com rigor Mas apenas por um dia Pensemos no amor Ok, Safira Tenho de me vestir para o nosso grande dia Por isso, não espreites E não uses visão futura Está bem Oh, Steven Gostava de te ter contado mais cedo Acerca da rosa e da diamante Pensar em mentiras Que contámos lá atrás Foi tão difícil Sentimentos feridos E tudo que isso traz Como podemos seguir em frente? Ter alguma esperança Esperança? E que tudo dê certo Tudo o quê? Que tudo esteja melhor Tudo um céu aberto Bismuto É isso que vais usar no casamento? É o melhor que eu tenho Estás ótima! E pensarmos em flores E bolo para comer E pensar em belas promessas Que temos poder para fazer Há uma data de outras coisas Para pensarmos com rigor Mas apenas por um dia Pensemos no amor Se calhar não devia ter apanhado rosas Pode ser um bocado controverso Voltar a pensar O que sentimos por rosa Esquecer o passado Pensar em amor E quanto é preciosa Sim E pensar positivo E que tudo melhora Se pensarmos em nós E no que fazemos agora Bem, se não as usamos Precisamos de outra coisa Não te preocupes A Peridot está a apanhar mais flores Vou ter com ela Mas apenas por um dia Pensemos no... Peridot? E se a lápis tiver razão? Mais cedo ou mais tarde As diamantes virão buscar o aglomerado Vai ser o nosso fim! Pensarmos em guerra E pensar em lutar Nos amigos perdidos Que ficam por convidar Nos fragmentos das joias quebradas E no aglomerado Ou podemos pensar na bolha Que fizemos para salvaguardar Ninguém sair magoado Pensar alegria Ou pensarmos na dor Pensarmos na chuva Ou pensar no calor Há uma data de outras coisas Para pensarmos com rigor Mas apenas por um dia Pensemos no... Apenas por um dia Pensemos no... Apenas por um dia Pensemos no... Amor... Apenas por um dia Obrigado.